Olá pessoal, meu grosso é Regina, aqui com vocês e hoje eu vou falar do Bambu da Sorte. Não se esqueça, gostou do vídeo? Deixe aquela curtida, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho. Vem comigo! Bambu da Sorte Dracaena fita, Dracaena brownie, Dracaena sanderiana. Tem sua origem na África tropical e pode atingir 1,5m de altura verticalmente. Tem folhas totalmente verdes ou variegatas, com faixas e cores tipo verdes com margas brancas ou amarelas. E se parece com fita. Seus ramos podem ser contorcidos de várias formas para formar arranjos. Bambus, geralmente conhecidos como Bambus da Sorte e não devem ser confundidos com Bambu verdadeiro, pois é da família Huskaceae. É frequentemente cultivado como uma planta hidropônica e sobrevive muitos meses na água, mas se não for colocado na terra, seus brotos apodrecerão. Para retorcer suas hastes, use as mais jovens. O substrato deve ser rico em matéria orgânica, fértil e bem drenado. A poda é essencial para garantir que ele continue crescendo saudável, pois com o tempo ele vai ficando pesado. É bom evitar cortar o caule principal e sim os ramos que crescem dele. A adubação, no começo da primavera mensalmente e verão, procurando usar fertilizante orgânico. Multiplica-se facilmente por estacas. Agradeço a todos que curtiram, comentaram, compartilharam, se inscreveram e ativaram o sininho do canal. Até o próximo vídeo!